olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 171 esse ponto ele é múltiplo de seis mais um então primeiramente vou fazer seis mais seis mais seis mais seis e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra que vou subir três correntinhas para virar tá então aqui uma duas três aqui na quarta correntinha faço um ponto alto uma correntinha nesse mesmo lugar um ponto alto popular 12 aqui no terceiro um ponto baixo por 12 aqui no terceiro um ponto alto uma correntinha um ponto alto duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha e um ponto alto por 12 aqui no terceiro um ponto baixo então agora é só repetir ok então aqui no final eu pulo 12 aqui no terceiro faço aqui um ponto alto uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto um ponto alto e novamente mais um ponto alto ok a segunda carreira eu faço uma correntinha viro nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo eu vou fazer um ponto alto sem terminar novamente mais um ponto alto sem terminar e arrimado duas correntinhas espaço aqui no meio do leque um ponto baixo um ponto baixo então agora só repetir duas correntinhas aqui no ponto baixo dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e aqui no meio do leque um ponto baixo ok aqui pra terminar e fiz duas correntinhas e um ponto baixo no último ponto tá a próxima carreira eu faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui onde eu fiz dois pontos altos fechados juntos eu vou fazer meu leque de um ponto alto uma correntinha um ponto alto duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente um ponto alto uma correntinha e um ponto alto aqui onde tem um ponto alto aqui onde tem um ponto baixo eu repito o ponto baixo e aqui onde tem a bolinha dois pontos altos fechados juntos eu faço meu leque um ponto alto uma correntinha um ponto alto duas correntinhas e aqui eu faço novamente um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok ok então é assim que eu vou seguir fazendo até o final então aqui no final eu faço um ponto baixo aqui no ponto baixo tá a carreira seguinte eu faço três correntinhas piro nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas um ponto baixo aqui no meio do leque duas correntinhas dois pontos altos juntos aqui no ponto baixo duas correntinhas um ponto baixo aqui no meio do leque ok aqui pra terminar duas correntinhas aqui no ponto baixo eu faço dois pontos altos fechados juntos agora agora é só voltar a primeira carreira tá passas três correntinhas piro aqui no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto baixo um ponto baixo ok e aqui onde tem os dois pontos altos fechados juntos eu faço meu leque então é só você seguir fazendo esta carreira e as demais se você gostou já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau